Na nossa entrevista de hoje, a nossa convidada é a Delegada da Mulher, doutora Ana Haas. E claro, como não poderia ser diferente, nós vamos tratar de um problema estrutural na segurança pública, que é a violência contra a mulher. Seja bem-vinda, doutora. Fazia tempo que não aparecia por aqui, né? Muito obrigada, Cristina, mais uma vez pelo convite. E claro, a gente gostaria de fazer muito mais participações aqui com vocês, né? Até porque o alcance da rede Sul de Notícias é bastante grande, então a gente precisa contar realmente com o canal que nos forneça essa amplitude, né? Para que a gente consiga chegar às pessoas. Mas, obviamente, a gente está sempre trabalhando, né? Correndo atrás das investigações, claro. Mas a gente sempre reserva um tempinho aqui para conversar com vocês. Então, doutora, nessa semana a gente teve no dia 23, que foi o dia estadual de combate ao feminicídio, e que é uma referência ao dia do assassinato da doutora Tatiane Spitzner, que foi assim, a gente diz cruelmente assassinada, mas o crime já é brutal por si só, né? Mas os requintes, toda a sequência de agressões que ela sofreu antes de ser jogada do quarto andar, então, marcaram essa data como um dia de combate mesmo em todo o Paraná. Mas esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito diariamente, quer dizer, todo dia é dia de combate, né? Perfeitamente. Nós precisamos sempre trabalhar num aspecto preventivo, né? O repressivo também não fica por trás, né? Porque a repressão, principalmente, eu digo, no aspecto aqui da polícia civil, da polícia militar também, ela por si só, quando se trata de crimes considerados menos graves nesse âmbito, a gente repreendendo, né? Já punindo esse agressor, a gente já, de certa forma, previne que novas condutas mais gravosas sejam praticadas, né? Adianta, doutora? Você prevenir uma vez, ele não cai na incidência? Cristina, vai adiantar, desde que a gente, majoritariamente, trabalhe muito com a vítima, né? Pra que a gente retire essa vítima ali daquela situação que uma vez ensejou, que ela tenha se colocada ali, ou sido colocada nesse ciclo de agressões, né? Se a gente não trabalhar com essa vítima, se a gente não reestruturar, né? A vida familiar, a vida profissional, a vida financeira dessa mulher, e até no aspecto psicológico, né? Trabalhar com ela nesse sentido, que é muito importante, a gente acaba incorrendo aí, realmente, num risco enorme de termos, novamente, essa vítima aí, fica um pouco redundante aqui, mas revitimizada, né? Não só pelo mesmo agressor, mas, eventualmente, até por outro, né? Pois é, mas o que a gente percebe é que é um problema estrutural mesmo, que vem lá de patriarcal, de machismo, enfim, que a gente tá cansada de falar e de ouvir, e de ler sobre isso, é um problema histórico, né? Enraizado mesmo no brasileiro, né? Mas o que a gente percebe é que ele vem numa repetição, porque são quantos séculos, né? São quantos séculos da mulher sendo vitimizada, e o que a gente percebe é que quando o filho, o homem, filho, ele acaba reproduzindo as situações que ele presencia dentro de casa, né? Então, isso aí não tinha que ser um trabalho muito grande também por parte da escola com a criança? Cristina, como você bem apontou, é uma questão social, já muito antiga, né? Então, quando a gente fala em machismo estrutural, machismo social, qualquer acompanhamento que venha com a palavra machismo, muitas das pessoas são levadas a entender que o machismo vem do homem, e não necessariamente ele vem do homem, ele vem da sociedade. Muitas das vezes, inclusive, pela própria mulher, né? Que reproduz aquele comportamento de submissão, né? Que já foi empulcado por ela por antecessores, né? Por antepassados, enfim. E ela acaba também provocando ali no seu filho, ou também na sua filha, essa possibilidade ali também de se manter nesse comportamento aí que acaba, de certa forma, tornando o machismo facilitado, né? As escolas, sim, Cristina, claro, elas têm todo um condão, né? De fazer toda essa rede de apoio, de prevenção, de orientação, mas, sobretudo, não adianta a gente jogar isso, né? Só para a escola, se a criança realmente vive num ambiente em que essa cultura machista impera, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho dentro das famílias, e, claro, a escola ali no apoio também, orientando crianças que até eventualmente estejam nesse meio, que consigam também ser trabalhadas para que não reproduzam esses comportamentos ou até levem para dentro de casa aquilo que é aprendido na escola. Pois é, quando a senhora fala assim, né? Tem que fazer um trabalho junto com a família, junto com a escola, me parece um tanto assim até utópico, né? Porque como, quem vai trabalhar a família? É um trabalho, assim, de mudança de cultura, de mudança de comportamento, e quantas famílias, porque os boletins que a gente recebe, e olha que a gente recebe o boletim da polícia militar, não tem um dia, não tem. Não tem, verdade. Porque o dia que não tiver, vai ser manchete na rede, com certeza. Não tem um dia que não se tenha violência contra a mulher, e isso é Guarapuava, é Pinhão, é Laranjeira do Sul, é Turva, é Santa Maria do Oeste, é Prudentópolis, enfim. A região inteira. Isso sem contar as notícias de âmbito nacional, que os crimes, assim, estão cada vez com maiores requintes de crueldade. É por isso, Cristiana, que a gente sempre fala que a violência doméstica, familiar, de gênero contra a mulher, ela não pode ser trabalhada de forma isolada por uma instituição, por outra, pela segurança pública apenas, pela educação apenas. A gente sempre exalta o trabalho quando ele é realizado de forma intersetorial, interdisciplinar, né? Porque, como você falou, a gente tem que causar uma mudança estrutural social, né? De algo que realmente já está há muito tempo, historicamente, aí, arraigado na nossa sociedade, com pensamento cultural, pensamento social. Então, isso tem que ser realmente um trabalho cíclico, né? Em que não inicie em uma instituição e termine em outra, necessariamente, né? Como as pessoas comumente pensam, chega na polícia militar, vai para a polícia civil, acaba no judiciário, condenação. Não, né? A gente tem que trabalhar o pensamento das pessoas que estão envolvidas nessa situação, usar como exemplo esses acontecimentos para que outras pessoas acabem entendendo, tendo acesso à informação, tendo acesso, principalmente, às portas de entrada dessa rede de atendimento. Então, realmente, a gente não pode esgotar esse tema em apenas uma, em uma seara, né? Mas, sim, tem que ser um trabalho, realmente, multissetorial. Pois é, o que a gente percebe também, doutora, é que pelos relatos que chegam até a gente, e pelas imagens mesmo que a gente tem acesso, que o homem está cada vez com... É um lance de ódio, é uma coisa tão grande que leva ao crime naquele momento que é uma coisa que é animalesca, né? Isso aí, pela sua experiência, são 10 anos como delegada, 6 anos somente em Guarapava, né? Isso aí, ele chega a ser um desequilíbrio? Como que é? Olha, Cristina, é claro, eu não sou psicóloga, né? Antropóloga, enfim. Mas, realmente, como você mencionou, pela minha experiência ali, né? No decorrer desse tempo, a gente consegue verificar o seguinte. Por muito tempo, o homem, e aqui eu quero colocar, óbvio, o homem autor, o homem agressor, porque vamos colocar todo mundo nesse palávio, muito pelo contrário, ele esteve, realmente, numa posição de superioridade. Por quê? Porque a mulher, ela, por vezes, estava ali sendo maltratada, estava sendo assediada, estava sendo agredida, e sequer sabia disso. Outras pessoas também, aquela história de, ah, não vou me meter, as próprias instituições não estavam preparadas para receber isso, os crimes ainda eram muito abertos, era aquela coisa muito difícil. Então, por muito tempo, aquelas agressões aconteciam em silêncio, sem que a mulher, ou alguém por ela, fizesse um levante com relação àquilo. Então, por muito tempo, aconteceu isso. agora, com esse movimento mais, mais realmente forte, né, posso dizer, com mais acesso da mulher, a mulher com mais voz, seja por ela ou por terceiros, acaba acontecendo que o homem é confrontado, o homem não, perdão, o agressor é confrontado, e isso gera nele, realmente, aquela sensação de impotência, né, como assim, você está querendo dizer que eu não mando, que você não me pertence, que a coisa não é bem assim, então, isso pode, com certeza, gerar esse efeito de maior raiva, né, de maior desprezo com relação à mulher, né. Não é, claro, algo assim, que a gente possa colocar como um problema psicológico, psiquiátrico, é, não. Claro, existem situações em que, hoje se fala muito no narcisismo, nos psicopatas, nas pessoas que têm transtornos antissociais, enfim, mas não necessariamente essas pessoas que apresentam esse tipo de distúrbio, ou esse tipo de nuance comportamental, é, eles serão julgados, declarados incapazes perante a lei, né, apesar deles terem, dependendo do caso, né, claro, na grande maioria, apesar deles terem essa, essa condição, eles são plenamente capazes de compreender, né, a, 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 a ilicitude dos seus atos e se comportar com relação, como, é, saber, de forma a saber que se cometerem determinado ato, estarão ali, realmente, cometendo um crime, né. Pois é, eu acho que, é, Guarapó é um exemplo, né, de que a organização de várias entidades, a composição de uma rede, acaba dando certo, né, a gente vê pelos números. me corriso se eu estiver equivocada, mas foram 81 feminicídios no Paraná, em 2023, e apenas um em Guarapó. Exatamente. Esse ano, nós estamos aí no meio do ano e, graças a Deus, não teve nenhum, né. Graças a Deus, nenhum. A gente teve uma tentativa de feminicídio, também preciso confirmar isso aí, mas, é, eu acredito que, quase sem dúvida, que seja esse número. É, lembrando que Guarapó, né, aqui a Delegacia da Mulher de Guarapó atende não só o município de Guarapó em si, geograficamente falando, mas também outros quatro municípios, né, Candói, Foz do Jordão, Campina do Simão e Turvo. Então, acaba totalizando aí uma população de quase 280 mil, 250 mil pessoas atendidas, né. Então, para 250 mil pessoas, comparando aí ao espectro, né, nacional e do Estado mesmo, Guarapó ainda está realmente bastante avançada, o que é resultado realmente desse trabalho em rede. É, justamente porque a gente já amargou índices alarmantes, né, já estivemos no topo do ranking aí em números de feminicídios, né. E a senhora acha, sim, que isso é resultado também da conscientização da mulher? Ela está procurando mais apoio? Como que é isso? Não, sem sombra de dúvidas, Cristina. Quando a gente fala desse trabalho em rede, e aqui, claro, eu vou me manter no nosso livro aqui, né, de Guarapava e região, já tudo começa ali com uma busca ativa, né, a intercomunicação entre as instituições, sem que seja necessário uma oficiosidade, né. A gente pode fazer isso por WhatsApp, a gente tem um contato, né. Mais agilidade, né. Mais agilizado, sim. Chega até a ser um contato até de amizade, coleguismo, né, com as pessoas envolvidas. E aquilo abrange, claro, Secretaria da Mulher, Poder Judiciário, Ministério Público. Aliás, a Secretaria da Mulher, a implantação da Secretaria da Mulher é um divisor de águas, né. Mas, completamente. Inclusive, a gente teve num evento, eu estive junto com a secretária, né, a Priscila. A Priscila. E, se não me engano, parece que foi em 2013, né, de fato, que a Secretaria acabou sendo, ali, teve o seu start, né, como a gente dizia. Foi na primeira gestão do ex-prefeito César Filho. É, exatamente, exatamente. Então, claro, ali tudo foi, era inicial, né, mas, realmente, a partir daquilo que foram se criando ali outros órgãos que fazem atendimento, foi criando essa comunicação entre as instituições e trazendo profissionais que, realmente, sempre estiveram muito engajados, né. E isso faz com que, claro, outras instituições sintam-se confortáveis e até queiram, né, fazer parte dessa rede. Então, a gente consegue sempre ganhar, né, com tudo isso. E é tudo conjunto, né, porque, na composição dessa rede, enquanto a delegacia cuida do problema, né, de agressão mesmo, tem a capacitação, que é um dos grandes gargalos que fazem com que a mulher continue sendo vitimizada dentro de casa, porque é a questão da sobrevivência dela e dos filhos, né. Perfeito. Então, é todo um conjunto, é toda uma rede, uma rede mesmo. É. E aí, eu continuo batendo na tecla, sabe, doutora, por que que existe esse tipo de violência, porque a gente sabe, machismo, barará, a gente já falou sobre isso, mas também tem a questão do alcoolismo, da dependência de drogas ilícitas, né, porque o álcool aí é liberado, mas a gente vê pessoas que, supostamente, ou que deveriam ser, que são mais, supostamente mais esclarecidas, é a questão da violência de gênero dentro da política. As mulheres, elas são... Bom, isso já vem até de um número reduzido de mulheres, que daí nós vamos entrar nessa questão de que mulher não vota em mulher, enfim, mas existem ainda hoje. A gente percebe isso muito grande. E eu me refiro aqui, Guarapava, a gente tem vereadores que sentiram isso na pele, né. É, Cristina, eu acredito sim, não só na política, mas em todo e qualquer âmbito em que mulheres começam a aparecer, né, como líderes ou como membros, né, de uma equipe de superiores dentro de alguma... Seja, né, um serviço público, seja uma empresa privada, enfim, os homens ainda sentem, né, isso é cultural, como a gente estava falando desde o início, né, sempre a gente vai tratar aqui de uma questão cultural que tem que ser mudada. Os homens, por razão ou por outra, talvez porque tenham sido ali criados no âmbito familiar em que a mulher sempre esteve em casa, sempre esteve ali servindo, né, servindo e nunca necessariamente tendo uma voz ativa, final, uma voz que ensejasse uma opinião, né, enfim, uma decisão, eles acabam até estranhando isso, né, e se sentindo talvez inferiorizados, né, e a mulher realmente quando ela tem esse acesso, isso pelo próprio gênero, né, algumas mais, outras menos, mas ela tem toda essa capacidade, né, de ser multifacetada, fazer várias coisas ao mesmo tempo, resolver, ser mais papum, não, que homens não façam, não é isso, né, mas então quando o homem tem já esses traços já arraigados ali na sua consciência, no seu psicológico, fica muito difícil de fato ele aceitar e ele acaba se sentindo atacado. Pois é, doutora, a questão sexual ainda é o que predomina nesse tipo de agressão, a gente tem muitos casos de tentativas e de estupros consumados, né. É, você diz sexual no sentido... Estupro mesmo. Os crimes sexuais. É, os crimes sexuais. É, a gente tem, claro, os crimes sexuais cometidos nesse âmbito, né, da violência doméstica que poucas pessoas, algumas pessoas ainda acham que não é possível, né, que uma mulher e um homem que tenham ali um relacionamento afetivo, seja de casamento, seja de namoro, enfim, possa existir esse tipo de crime nesse âmbito, muito pelo contrário. E quando a gente fala de crimes sexuais, né, até bacana a tua pergunta, Cristina, porque hoje a violência sexual contra a mulher, no âmbito ali, pelo menos, do doméstico, né, ela se expande, né, ela não é mais aquela violência sexual caracterizada, oniquitão somente pelo estupro com junção carnal, né, mas sim também pelo fato, por exemplo, de o homem exigir ou impedir que ela tome medidas anticoncepcionais, eu digo medidas que são vários métodos, né, ou... Principalmente o preservativo. Claro, perfeitamente. E vai depender dele. Isso, tem até aquela situação em que o homem retira, né, o preservativo durante ali, a relação sexual sem conhecimento, menos ainda a doença da mulher, aquelas falas, né, você tem o dever, a obrigação de me servir sexualmente como marido, a gente até pegou um caso desses aí na semana passada, inclusive o autor foi condenado aí, também de uma tentativa de homicídio, de feminicídio, mas que tinha essas nuances, né, no entorno da convivência deles. Essa é uma das questões que aparecia ali no meio, né, dessa questão da violência psicológica caracterizada também por essa espécie de violência sexual, né, essa invasão da esfera de liberdade sexual da vítima. Meu Deus, porque eu acho que a violência psicológica é muito traumática, né, porque a pessoa vive com medo. É, Cristina, a violência psicológica ela pode ser bastante abrangente, né, porque claro, se você for pensar toda mulher que, pessoa, né, mas como a gente está falando aqui desse tema, toda mulher que vem dentro da constância de um relacionamento afetivo ali com seu companheiro, ou até, né, irmãos, pais, vamos abranger aqui no âmbito doméstico em geral, que vem sendo xingada, que vem sendo humilhada, que vem sendo sexualmente exposta, né, que sofre qualquer outro tipo de violência, ela obviamente, né, por conseguinte, ela vai ter o seu psicológico abalado. E o que que acontece? Se nada for feito, né, pra impedir essa continuidade dessas reiteradas violências, é claro que essa mulher, ela vai definhando, né, é uma violência muito silenciosa, ela não deixa sinais físicos, né, não é aquela mulher que aparece com o rosto, com hematomas, uma mulher que aparece ali com lesões, né, na sua genitália, então, é algo que não se vê, né, visualmente falando mesmo. Que eu acho que é pior. Totalmente, isso acaba com a pessoa, a pessoa realmente definha, né, o que eu falo, matar aos poucos, matar aos poucos, aponta até da própria pessoa. Tortura, né, sabe que numa das primeiras movimentações que teve em Guarapuava na questão de fazer caminhada, de expor isso em praça pública, literalmente, porque, eu lembro que a concentração foi na Praça Cleve, e vieram algumas pessoas da região, lembro perfeitamente, e tinha uma senhorinha com cabelo branquinho, assim, sentada numa cadeira e as duas filhas cuidando dela, tal. E eu cheguei e fui fazer uma entrevista com ela, fui ver qual que era a impressão dela, tal, e ela me contou, eu estou aqui porque eu sou a própria Maria da Penha. Ela falou. Sim. Aí as filhas, sabe, se surpreenderam, eu falei, como assim? Ela falou, a minha vida inteira, eu fui ameaçada, eu tinha que servir mesmo, não querendo, inclusive, quando eu estava no período menstrual, e aí eu lembro que as duas filhas, adultas, assim, ficaram bem chocadas, mas a gente nunca soube disso, porque não adiantava, vocês eram crianças e não adianta falar. Sim, sim. Porque havia, a pressão era tão grande que havia também o medo de contar e de acontecer uma tragédia, como ela se referiu à época. e ela pegou e falou, eu pedi para vir aqui, sabe? Sim. E ela falou, então, você está me dando a oportunidade de eu pôr para fora um segredo, mas que agora eu tenho que contar porque eu não quero que minhas filhas passem a mesma coisa que eu passei. então você, sabe? Eu fiquei imaginando e sempre que tem, vem lei Maria da Penha, tal, tal, eu tenho como referência essa senhora, porque eu fico imaginando assim, meu Deus, quantas, quantas, de repente está do teu lado e você não sabe. E assim, eu acho que essas mulheres elas vão se enclausurando, se auto enclausurando, que tipo de vida que leva? Qual o prazer que ela tem, que alegria de viver que tem? Exato. É o psicológico, completamente abalado. E aqui, Cristina, eu aproveito também a tua fala, a tua observação, teu exemplo, na verdade, para a gente colocar, falando bem de forma figurada, no mesmo balaio, essa senhora aí que ela sabia que estava sendo violentada, em algum momento da vida dela, ela tomou conhecimento disso, e as outras que não sabem. E as outras que até sabem, mas já estão numa... É um ciclo vicioso, né? Exato. Eu vou aproveitar aqui, claro, sem mencionar nomes e detalhes, e voltar a esse caso que, graças a Deus, teve a condenação ali, tudo encaminhou-se do agressor. E eu me recordo bem que desde quando a gente recebeu a notícia desse atentado contra a vida da moça, eu fiz um trabalho não só de delegacia, não só de investigação, claro, sem deixar de fazê-lo, mas acessei essa vítima em outros âmbitos, né? Então, nos atendimentos que ela fez, junto à Secretaria da Mulher, ao Centro de Referência, e era uma vítima, Cristina, que estava muito difícil da gente, não digo convencer, assim, mas de mostrar para ela, de fazer ela entender o real risco em que ela se encontrava, né? Porque a coisa estava tão normalizada na cabeça dela que, embora ela entendesse, né? De uma forma superficial ali, sim, eu entendi que eu fui vítima do atentado de um feminicídio, mas fazer ela perceber que durante toda aquela constância a coisa era muito mais grave, né? E que os problemas que ela já tinha ali, que depois, posteriormente, claro, estava sendo atendida por toda a rede ainda, está tendo todo o apoio, está muito bem, né? Diante de tudo que aconteceu, mas a pessoa não tem sequer noção, sequer noção, né? Porque ela está afastada de todo o meio social dela, de toda a família dela, ela fica sempre naquele âmbito do agressor, né? Que é já uma tática, né? Uma técnica que eles fazem para que evite-se que sejam punidos ou que alguém tome conhecimento. Então, é bastante difícil a gente colocar na cabeça dessas mulheres de tão difícil, de tão profunda que é esse ataque, né? Do agressor. Pois é, eu gosto de trazer casos, assim, para o debate, claro, sem citar nomes, porque eu acho que várias pessoas podem se identificar, né? Então, uma matéria que a gente fez e que você se questiona e se coloca no lugar, foi um... e não era só a mulher, era a família, a família que eu digo era o pai e a mãe, um casal de idosos. Muito comum. No bairro Charquinho, bem lá no fundo do Charquinho e pior, porque o cara era policial. Tô lembrando, sim. Lembra? Tô lembrando. Então, que ele ameaçou por fogo na casa, enfim, e a gente foi até lá, porque até eu e o Gilson Bosqueiro, a gente foi, porque a gente viu, a gente estava voltando ao almoço e viu viaturas da PM, eu falei, ó, tem algum BO, como a gente costuma dizer, né? No Charquinho, vamos lá dar uma olhada. Fomos atrás, chegamos na casa, né? Aí a gente chegou a conversar com o pai, ela no escuro, na casa, embora fosse no começo da tarde, ela não saiu de medo, então ela falava com a gente, eu não sei onde que ela estava sentada, né? Mas ela falava com a gente, contando todo o fato, contando o medo, né? Que não tinham dormido a noite toda, o desespero do pai e da mãe também, para proteger a filha e para se autoproteger. Mesmo porque, tinha um matagal, né? Atrás da casa. Aí passou, acho que foi no dia, uns dois, três dias depois, ela me ligou. Sim. Ela me ligou, falou assim, ele continua solto e o que que vai ser de mim? Ela falou, então, eu estou ligando para você para dizer que daqui a alguns dias você pode estar noticiando a minha morte. É. Porque ele continua solto. E aí, então, eu fico imaginando como essa pessoa vive. Perfeito. Perfeito. É um clima de puro terror. Com certeza. Cristiana, eu vou continuar nesse teu exemplo, porque realmente foi um caso, mesmo para a gente, nós que estamos aqui diariamente nos deparando com inúmeras situações, as mais diversas possíveis nesse âmbito, esse foi um caso realmente dos mais chocantes mesmo, com que eu me deparei aqui em Guarapava. Primeiro que eu me lembro também que você acabou me ligando. Sim. Cristina, você falou, também é rede, né? Eu lembro todo mundo com essa rede, né? Eu já tinha tomado conhecimento, mas muito por cima ainda, né? E o que eu quero deixar assim, bem esclarecido, Cristina, para que as pessoas não se sintam, primeiro, abandonadas pelo sistema de segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público, e que saibam que, por vezes, por mais que demore para ocorrer uma prisão, e, claro, que num caso desse, quando eu falo demora é questão de dia, né? Quando não é em flagrante delito, né? Então, a autoridade policial, ela tem que se cautelar com o mínimo, né? De provas, de elementos ali, para que a gente possa realmente levar o juiz de direito ao Ministério Público, né? Uma situação que, olha, esse ser precisa ser preso, esse ser, né? Esse camarada, que é o corpo, precisa ser preso. Não tem nem um ser. E, então, o que que a gente sempre, e isso foi, inclusive, sugerido, a vítima, foi feito o encaminhamento dela, né? Para a secretaria, para as outras instituições, a gente sugeriu, de fato, o acolhimento para ela, né? Só que, apesar do acolhimento ser realmente uma opção muito boa, assegura, de fato, a integridade física, vida psicológica das mulheres e das suas famílias, né? Que estão ali precisando desse serviço, gera uma sensação para a vítima de, assim, pô, eu que estou sendo vítima, eu que estou sofrendo e eu que estou sofrendo. Porque é uma prisão, né? Exatamente. Exatamente. Você está privada da tua liberdade pela tua segurança. Perfeito. Mas a gente sempre insiste, né, Cristina? Porque, infelizmente, a gente tem todo, ou felizmente, não é claro, a gente tem todo um trâmite, né? Então, não pode ser só esperada a questão da prisão, do agressor, porque, né, se bem o tempo, é cada minuto conta, né? Então, a gente tem sempre que estar em cima se comunicar entre redes, eu não me recordo bem entre redes, perdão, entre instituições, eu não me recordo se nessa época a Secretaria da Mulher já estava a par da situação e a gente já estava trabalhando, ou se fui eu que acionei pela delegacia, pelo Instituto Militar, não sei, mas assim que elas entraram, né, também a gente já fez todo o trabalho e realmente essa situação foi horrorosa, horrorosa, né? Quando nós vimos ali realmente o tipo da violência que estava sendo praticada ali também, Cristina, outra, tratava-se realmente de um cárcere privado, isso mesmo, que até é um pouco difícil, assim, às vezes aparece ali uma notícia de cárcere privado, mas a gente vai ver que não é bem o caso, mas esse foi, de fato, um cárcere privado e salvo engano até para fins de cometimento ali de crimes sexuais, né, horrível, esse rapaz aí acabou até forçando a vítima ali a gravar um vídeo dizendo que ela que era culpada por alguma coisa, que ela tinha feito isso, feito aquilo, então, um total absurdo, um total absurdo que realmente até, como eu falei, para nós que vivenciamos isso com muita frequência, acaba sendo, assim, surpreendente. Pois é, eu até ia perguntar se tinha um caso, assim, durante esses seis anos na delegacia da mulher de Guarapava algum caso que mais te chocou, porque, como que se consegue conviver com tudo isso? Terapia, Cristina. Terapia. Não, é claro, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né, porque realmente ninguém vai lá levar flores para nós, né, contar como o dia foi bonito, mas estamos aí para isso, faz parte do ofício, né. A primeira coisa, a gente tem que, apesar daquela enxurrada, né, de negatividade que vem para cima, a gente tem que sempre manter o foco naquilo que a gente faz, da importância do que a gente faz. então isso acaba nos engrandecendo, nos enobrecendo e fazendo com que a gente tenha vontade de continuar. Com relação a casos, Cristina, mais chocante no âmbito da violência doméstica, eu tive outros, né, mas mais chocante, eu não vou até nem dizer chocante, até, dessa moça aí me pareceu, que foi um dos mais, assim, que me surpreendeu realmente no quesito da gravidade, né, do comportamento ali do autor, que não obstante já seja um autor de violência doméstica, né, com aqueles requintes, como você disse. Mas nós temos um caso em Candói, e esse, além de me chocar, ele me frustra, né, Ledevo. É verdade, conversamos já sobre isso, né, ele me frustra bastante, é claro que eu não posso dar muitos detalhes agora, porque ele já não é um inquérito policial, ele está nas mãos do Ministério Público, Poder Judiciário, mas é um caso, pelo menos o meu indiciamento ali, né, no inquérito, foi de feminicídio e ocultação de cadáver, né, um feminicídio, a princípio, né, cometido ali de forma realmente, nossa, dificultar de todas as formas possíveis, né. Eu acho que o pior de tudo para a família é isso. Sem dúvida. É, nós estávamos debatendo no jornalismo, segunda-feira, um caso de uma menina ali em Ponta Grossa, um caso, até no dia, dia 23, né, que foi o caso. Tiva dia ali, que a menina até hoje está assumida, que aparece, é, mais de 40 dias, assumida, que foi no dia 23, pela data, né, foi o primeiro dia que a mãe dela se manifestou, e que o principal suspeito é o namorado, porque ela teria saído de casa para contar que estava grávida, né, e não retornou, e ele se mantém calado. Perfeito. É, esse é um caso até que o nosso próprio secretário de Segurança Pública se manifestou esses dias, dizendo que não vai ficar impune, né, que a gente quer que... Como? Como que uma pessoa consegue manter um segredo, apesar, poxa, estou presa, matei, né, sei lá. É o mesmo caso que eu estou falando, é o mesmo caso. Meu Deus! E é bem complicado, né, a gente, claro, eu uso dizer aqui sem falsa modéstia, tudo que podia ser feito nesse inquérito foi feito, é um inquérito complicado porque a menina, a vítima, né, estava realmente nessa situação que eu estava comentando com vocês, com você, Cristina, totalmente isolada, da família dela, a família dele toda em conluio ali com a situação, né, então, bastante complexo, mas eu tenho fé aí, tenho confiança de que essa situação não vai passar impune aí pela mera, né, ausência do cadáver e é claro que a gente gostaria de dar essa resposta aí à família, que inclusive está a família da menina que está sempre ali acompanhando, sempre pugnando, né, pedindo aí pra... Porque eu acho que o pior de tudo é você não saber o que aconteceu, você não saber, sabe, pelo menos pra dar pra efeito psicológico, sepultamento digno, como você diz, né, dar aquela finalizada. Eu acho que é um ritual, não adianta, faz parte da nossa cultura e a família não sossega enquanto não acontece isso, né, perfeito. Agora, é uma situação muito triste, graças a Deus, né, ao trabalho de todos, os números em Guarapau reduziram, que a gente não tenha que dar nenhuma notícia de mais feminicídio aí no decorrer do ano, né, e as mulheres têm que se conscientizar, os homens principalmente, todo mundo, sem dúvida, que a mulher é dona de si, é dona do seu corpo, é dona das suas vontades, é um ser humano como um homem qualquer. Exatamente. Eu acho que a questão realmente é de respeito. Com certeza. Doutora, eu queria agradecer a sua presença aqui, deixar as portas da rede abertas, porque a gente precisa falar sobre isso. Sim. A gente precisa, porque eu acho que é só através da repetição que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né, pelo menos na cabeça das pessoas, né, então eu queria que a senhora voltasse mais vezes. Com certeza, eu vou voltar, agradeço novamente por mais essa oportunidade, espero que a gente tenha um encontro, né, mais breve ainda, de forma mais, mais frequente, né, Cristina, da mesma forma, a delegacia também, está de portas abertas para recebê-los. Muitos inquéritos, doutora. Muitos inquéritos, muitos inquéritos, mas tendo muitos inquéritos, é sinal de que, né, as coisas estão chegando, a nossa autoridade estão sendo resolvidas, né, então a gente não trabalha mais com aquela enorme subnotificação, não é mesmo? Então, fiquem sempre à vontade aqui para convites, pessoal também que tiver curiosidade, né, acessem o Instagram da Delegacia da Mulher, Delegacia Mulher Guarapava, lá também tem um canal que pode servir até de denúncia, né, tem o WhatsApp da delegacia, e aí quem quiser, obviamente, tirar alguma dúvida, pode, obviamente, acessar os nossos canais ali, redes sociais e também os telefones da delegacia. Bom, e se você presencia ou sabe de algum caso de violência com outra mulher, denuncia o número, doutora, que pode acessar? Não me lembro agora, mas eu já vou mostrar aqui no finalzinho, é que são vários números, nós temos os números fixos ali, mas eu sei que o pessoal gosta mais de conversar via WhatsApp, né, o WhatsApp é 3630 1735, lembrei, ela lembrou, desculpa pessoal, é muito número, mas lembrando que, claro, existem, para quem realmente, eu sei que o 1780 também, né, sim, isso que eu ia falar, porque as pessoas normalmente têm um receio, né, de se identificar, então tem vários canais de denúncia anônima, esse próprio nosso WhatsApp pode ser feito de forma anônima, não tem problema, a gente sempre vai levantar, 197, também é a denúncia anônima da Polícia Civil, 180 100, diz que 100, que é o Direitos Humanos, né, e tem ali o 81 também, que pode servir como denúncia anônima, são vários os canais, se você tiver uma paciência ali, uma curiosidade, dá um Google, né, que vai aparecer uma série ali, denuncia, porque você, de repente, um simples descar ali, teclar, você pode estar salvando uma vida, bom, obrigada mais uma vez, doutora, obrigada a você que nos acompanhou, e continue ligado no seu portal, www.redesudenoticias.com.br. www.redesudenoticias.com.br